Bom dia a todos, é um prazer enorme recebê-los aqui, um privilégio. Meu nome é Celso Vale, eu me juntei ao desafio de abrir o Palácio Sangará três anos atrás, um ano e meio antes da abertura. Hoje nós temos uma estrutura que vocês vão conhecer, são nove salas com todo tipo de montagem. A gente quer ser hospedeiro e anfitriões das suas necessidades, que vocês nos escolham. E para isso a gente precisa mostrar a nossa cara, para isso a gente precisa mostrar os nossos serviços. Nós queremos ser o local onde a mágica acontece. Muito bacana a gente ver essas imagens e principalmente a gente perceber esse local que a gente está, que é tão lindo, tão bonito, tão exuberante e no meio dessa quase floresta verde e lembrar que a gente está aqui no meio de São Paulo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti